Tudo bom? Meu nome é Pedro Locatelli, eu sou jornalista e pesquisador na Repórter Brasil. A gente vai estar trabalhando aqui nesse módulo junto também com o meu colega, o André Campos, e junto a gente faz muitas pesquisas de cadeias produtivas voltadas a buscar a violação de direitos humanos, trabalhistas e socioambientais nas cadeias. E é justamente desse último ponto que a gente vai estar falando aqui um pouquinho contigo. E a gente vai começar a tratar dessa questão discutindo um pouco onde é que é possível encontrar reportagens. Quais são bons lugares que servem de ponto de partida para alguma pesquisa que você queira fazer ao respeito de saber quem cometeu violações quem cometeu crimes ambientais? Em primeiro momento, a gente vai ver então três coisas. Multas e embargos de IBAMA, as bases estaduais de infrações e um pouco do funcionamento do licenciamento ambiental. A gente não vai conseguir cobrir tudo em muito detalhe, mas eu acho que aqui são boas pílulas para que você possa, por conta própria, fazer sua pesquisa, encontrar suas pautas. Começando aqui pelas multas e embargos do IBAMA. O IBAMA é o instituto, o órgão do governo federal, que é o responsável pela fiscalização do meio ambiente nesse âmbito federal. Então, a gente quer mostrar um pouquinho como é que a gente usa essa base do IBAMA para encontrar as violações dos direitos ambientais. O que eu acho legal da base do IBAMA? Ela é um ótimo ponto de partida para as reportagens, porque ele te responde duas perguntas muito bem. Uma delas é quem cometeu infração ambiental em uma determinada localização. Você está pesquisando uma cidade, você está pesquisando um estado, você quer saber quem cometeu uma violação ambiental, quem está com algum problema, alguma pendência nesse sentido, a base do IBAMA vai te dar essa resposta. Ela também serve para fazer o caminho contrário, que também é bem útil. Você está pesquisando uma determinada empresa, você está pesquisando uma determinada pessoa, você quer saber, o governo federal já fez alguma coisa em relação a elas, fazendas delas, empresas delas. Também a base do IBAMA que vai conseguir te responder isso de uma maneira bastante simples. Então, eu queria mostrar um pouco para vocês como é que ela funciona, como é que ela está estruturada e como é que a gente acessa ela. Então, aqui a gente tem essa base, o site, que te dá acesso à base do IBAMA. Esse site, ele vai te permitir algumas coisas mais simples, em relação à busca, mas que já te dão bastante adianto no sentido de que no dia a dia isso aqui ajuda bastante. Se você é uma pessoa que tem familiaridade com bancos de dados, com Excel, se você quer fazer algum tipo de cruzamento com outra base a partir de CNPFs e dos CNPJs que tem nela ou de alguma outra informação que tenha, você consegue baixar aqui tanto a lista completa dela no formato de Excel, quanto também o mapa dela da questão dos embargos que a gente já vai explicar o que que são. Por quê? Porque essa base aqui tem duas coisas. Uma são os embargos e as outras são as autuações ambientais. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? O embargo é uma área que o governo, no caso, através do IBAMA, isola de atividades econômicas para que ela possa se recompor. Então, por exemplo, você desmatou numa fazenda de gado, no lugar em que teve desmatamento, em que você tem esse problema, o IBAMA isola aquela área que é proibida de que aquela atividade econômica seja exercida. Então, como vocês podem ver aqui, embargos, consegue fazer essa busca inclusive de embargos por desmatamento. Qual que é a diferença disso para a atuação ambiental? A atuação ambiental é qualquer infração ambiental que tenha sido flagrado pelo IBAMA e que daí também vai incluir outras coisas. Eu vou muito além do desmatamento, se você tem um problema relacionado à pesca ilegal, se você tem algum problema relacionado à fauna de outra maneira, seja de uma questão, por exemplo, de alguma caça que seja proibida, enfim, de todas as outras questões ambientais que você tem, inclusive relacionadas à poluição, você vai conseguir encontrar aqui atuações ambientais. as duas bases você consegue fazer o download completo, elas têm uma busca mais ou menos parecida, a de atuações ambientais por ela ser maior, o IBAMA restringe aqui, você só consegue buscar um ano por vez, então ela é um pouco mais chata de você fazer essa busca. Vou mostrar um pouco como é que funciona a partir da base de embargos, mas o funcionamento delas é bastante análogo e parecido. Então, como eu disse mais cedo, a gente consegue responder muito bem essas duas perguntas. A primeira é, estou trabalhando em uma determinada cidade, estou trabalhando em um determinado local, como é que eu sei quem cometeu uma infração ambiental lá? Muito simples. Vem aqui em pesquisa por estado ou município, vamos pegar alguma cidade, vamos para Mapá, cidade de Laranjal do Jari. Quando você fizer essa consulta, você vai ver que ele vai retornar uma base com esses campos aqui. em alguns casos você vai ter a área, em outros não, você tem o número do alto de infração, que é útil caso você queira pedir mais informação a respeito depois, é uma coisa que você pode mandar, sempre vale a pena tentar via lei de acesso, para ver se você consegue mais informações a respeito do caso, porque aqui ele te dá só uma geral. O documento propriamente dito do alto, ele não está presente aqui, não está disponível para download. O IBAMA é bastante irregular, às vezes vão te responder positivamente, às vezes não, você pode vir a conseguir mais dessas informações, enfim, esse é um número único que identifica esse determinado problema. Nome ou razão social, aqui a gente tem o nome da pessoa ou da empresa, CPF ou CNPJ. Localização, às vezes você vai ter as coordenadas por GPS, como vocês podem ver aqui para te dar uma grande precisão, às vezes não, você só vai ter uma descrição mais genérica. Município e UF, que aqui são todos os mesmos, e aqui a parte que eu ia pedir para vocês prestarem atenção, que são duas coisas. Quando a gente vê aqui em infração, é o que você tem mais perto de uma descrição do que foi o problema. Por exemplo, aqui a gente tem impedir a regeneração natural da floresta nativa em área de preservação permanente, no interior da Resex do rio Cajari. É isso que a gente tem de pista para nos falar um pouco do que aconteceu lá. Outra coisa que é muito importante prestar atenção, vocês vão ver que tem duas colunas, uma se chama data de inserção na lista, outra se chama julgamento. E a gente está falando do antiputo administrativo, nada que ainda entrou na justiça. Dentro do próprio IBAMA, a pessoa que foi autuada pensa analogamente a uma multa de trânsito, ela vai poder ser contestada, até ela efetivamente ser paga, ser realizada. De maneira mais chula, seria isso que funcionaria. Então, o que você pode fazer aqui, se você ver a data de inserção na lista, é o dia que aconteceu essa autuação, quando aconteceu essa fiscalização. Porém, em muitos casos, vocês vão ver aqui que está pendente de julgamento. Significa que a pessoa ainda não foi julgada até o final dentro desse nível ainda administrativo do IBAMA, que a gente não está falando da justiça. Então, é sempre importante ver isso, porque vocês vão ver que esse processo não é rápido, o processo é muito devagar. Aqui nesse caso, por exemplo, para pegar um exemplo aleatório, no dia 9 e 4 de 2013, aconteceu a autuação que só veio a ser julgada em 2019, ou seja, mais de seis anos, seis anos e meio depois praticamente. Ah, se não foi julgado significa que não é notícia? Eu não acho. Eu acho que a autuação por si só já é noticiável, mas é muito importante que conste que ele ainda está pendente de julgamento se for o caso. quando a gente vai aqui daí para a busca por pessoa, CNPJ, você consegue fazer essa busca por CPF ou CNPJ, aqui embaixo. Aqui a gente consegue fazer pelo nome do imóvel, aqui o nome ou razão social da empresa. Sem segredos, vou colocar um nome aleatório, fazenda tem muito nome de santo, normalmente, se eu colocar, por exemplo, fazenda Santa Maria, vocês vão ver que vai retornar um monte de fazenda em vários lugares do país e, por exemplo, atendem por esse nome. E aí você pode fazer a busca que você desejar aqui. Sempre bom tentar buscar pelo CNPF ou CNPJ e lembrando que você consegue baixar essa lista completa aqui e abrir ela no software que você seja familiar no seu trabalho. Ah, gente, vamos dizer que a gente procurou uma determinada empresa ali na base do Ibama, não encontrou significa que a pessoa não tem nenhuma infraestruturação ambiental? Não, não significa. Por quê? Porque a fiscalização também acontece no nível estadual. Onde é que você vai procurar isso? Nas CEMAS, que são as secretarias do meio ambiente de cada estado ou também do Distrito Federal. Os sistemas e os níveis de transparência são diferentes, então você não tem um sistema tão claro e unificado que nem esse do Ibama na maior parte das unidades federativas, mas em alguns casos elas são até mais transparentes que a própria do Ibama, como a gente vai ver aqui. Um exemplo aqui, essa daqui é a base do Mato Grosso, ela permite que você procure da mesma forma pelo município, pelo nome, pelo CNPJ, pelo CPF, fazer todas essas buscas que a gente fez anteriormente da mesma forma. Aqui outro exemplo, um exemplo do Tocantins em que foi passado para a gente efetivamente um parecer técnico de uma área embargada que trazia muitos detalhes. Então, vale a pena tentar pedir pela LAI também no nível estadual informações sobre a determinada fazenda, olhar o que seu estado tem em relação a isso. A gente vai tentar passar aí para vocês uma lista nos sites da SEMA que tem esse tipo de informação. Queria mostrar um pouco para vocês como é que a gente pode buscar nos documentos relacionados ao licenciamento ambiental e como é que ele pode ser útil para as nossas pautas, procurando, por exemplo, qual que é o estado do licenciamento ambiental de uma determinada obra numa região que você esteja. A Constituição prevê que tudo que causa um dono ambiental precisa ter algum tipo de autorização do governo. Isso é feito a partir dos licenciamentos ambientais, que são feitos pelo poder público tanto no âmbito federal e pelo IBAMA também regionalmente como a SEMA de uma maneira meio parecida como a gente viu com os atos de infração anteriormente, que você tem nos dois níveis. Primeira dica que eu dou a respeito disso para as nossas reportagens, procurar um documento chamado IARIMA, que é o estudo de impacto ambiental, geralmente por onde começa esse licenciamento, onde você, é um dos primeiros momentos em que a empresa vai falar o que pode gerar, que tipo de problema pode ter a determinada obra e ela dá um certo contexto ali no meio daquele cipoal de documentos em meio de toda aquela complexidade que tem esses documentos do licenciamento ambiental como a gente vai ver a partir de agora. Estão vendo aqui no site do IBAMA, é um pouco parecida com aquela que a gente viu anteriormente. Infelizmente, aqui a gente não consegue baixar os dados brutos, tem outras maneiras de procurar, vou deixar linkado para vocês, mas de maneira geral aqui é o que a gente tem. Vamos procurar, por exemplo, vamos dizer que você esteja fazendo uma reportagem a respeito de mineração no estado do Pará. Bom, o que a gente consegue ver aqui, então, é um pouco a situação do licenciamento ambiental de todas essas obras de mineração no estado ambiental, no estado do Pará. O que a gente consegue ver aqui? LO, é licença de operação, então, tudo que chegou até esse ponto aqui na direita já está autorizado a operar. TR é ainda o termo de referência que vai redundar em um EIA-RIMA, que é aquele documento que eu falei, se você ver todos os que chegaram até esse ponto, tem ele, né? Tem todo um linguajar próprio que a gente vai se acostumando com o tempo aqui, o que é mais importante de você ver? O que tem até essa barra já está com a licença de operação e podendo operar normalmente. O que tem aqui no começo ainda está nesse processo de licenciamento que pode demorar muito tempo, esse, por exemplo, aqui, está de projeto alemão, distração e beneficiamento de minérios de cobre, está um pouquinho mais atrasado, por exemplo. Então, a partir disso, você consegue buscar mais documentos clicando aqui. Eu vou mostrar agora um exemplo de uma obra de como procurar documentos relativos a uma obra em específico. Vou procurar aqui, para dar de exemplo para vocês, uma obra de hidrelétrica que a gente pode procurar para o Telespires, que era o nome de uma, é o nome de uma usina na divisa do Mato Grosso com o Pará. Bom, aqui a gente abriu, vai aparecer logo de cara o HE, que é a abreviatura para a usina hidrelétrica de Telespires, que a gente vai clicar, como vocês viram, já teve a licença de operação para essa usina. Quando a gente entra aqui no processo de cada empreendimento, vocês vão ver empreendedor, empreendimento, aqui no caso, como foi uma empresa criada só com esse fim que tem ação de outras empresas, aparece o nome da empresa igual ao da usina. Onde que a gente vai achar mais informação aqui que eu acho interessante? Quando a gente clica em documentos do processo. Quando a gente clicar aqui em documentos do processo, vocês vão perceber que a gente tem uma infinidade. No caso dessa, são 227 documentos. que a gente vai encontrar aqui. A gente vai encontrar o Eia Rima que eu falei a respeito, a gente vai encontrar o parecer técnico da FUNAI, a gente vai encontrar o parecer técnico do IBAMA, a gente vai encontrar diversos documentos acompanhando aquilo que foi previsto nesse licenciamento e acertado entre as partes e que é um manancial de pauta enorme. Não dá tempo para a gente entrar aqui no caso de cada um, mas o que eu digo é busque o que tem perto da sua região e comece a acompanhar esse licenciamento porque isso é atualizado constantemente. Vocês vão ver que é um intervalo de tempo muito grande. Aqui o último documento é do dia 9 de abril de 2020. O primeiro, dia 3 de setembro de 2007. Que tipo de coisa você vai conseguir achar aqui em termos de pauta? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é um exemplo de reportagem. Vocês podem ver aqui a Amazônia apodrece em lagos de novas hidrelétricas. Vocês podem ver que até essa foto que consta saiu de relatório do IBAMA. Tudo isso foi feito com essas informações públicas, com documentos que estavam no licenciamento. O que o licenciamento dizia? Que Telespires descumpriu o plano ambiental e alagou o reservatório com árvores dentro. Essas árvores apodreceram e geraram metano. Uma matéria legal mostra bastante o impacto da hidrelétrica com documentos que estavam esquecidos ali no meio desses licenciamentos. Então, um pouco a dica que eu dou é a gente prestar atenção em documentos que aparentemente não têm importância no licenciamento. Eles podem trazer boas pautas, olhar eles com calma. Eu sei que é chato, eu sei que tem muita coisa ali dentro, mas se você se dedicar a olhar esses licenciamentos com calma, a quantidade de reportagens boas saíram nessas grandes obras como Belo Monte, por repórter, se tiveram a paciência de ver isso, é uma coisa bastante interessante. Assim como no caso dos autos de infração, quando a gente olha aqui, você também consegue buscar, se você vê uma grande obra que não está sendo licenciada no âmbito federal, muito provavelmente ela está sendo licenciada no âmbito estadual. Então, aqui um caso só de exemplo, uma reportagem que eu estava fazendo a respeito da mineração a Sapuma, da Vale, que a gente buscou o dado do licenciamento dela junto ao governo do estado do Pará e conseguir os detalhes do que havia sido prometido na época, o que não havia sido prometido, o que havia sido acertado na época, o que não havia sido acertado em relação ao impacto dela. Então, vale a pena também buscar isso no nível estadual. Então, nessa aula hoje, vocês viram como encontrar as informações ambientais de uma pessoa de uma empresa, você pode buscar naquela pauta do Ibama pelo nome de uma empresa, você está fazendo, sei lá, uma matéria sobre a Vale, você consegue ver tudo o que está sendo licenciado por ela nacionalmente, você viu como saber quem cometeu infração ambiental em uma cidade, em um estado, e você viu também como consultar o licenciamento ambiental de uma obra. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.